Graça e paz amados de Deus, você está no nosso ponte teológico, estamos aí para mais um review. Essa obra é da editora Eclesiai, é clássico, um dos pais capadócios, São Basílio, Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, uma obra interessante, você que gosta de estudar textos com mais de 1.500 anos, quase 2.000 anos de existência, textos clássicos dos pais da igreja, essa obra é interessante, seja muito bem-vindo, para você que me conhece, sou pastor Anderson Porto, estamos aí nas internets da vida, compartilhando conhecimento, seja bem-vindo, dê logo o seu like aí para você não esquecer, faça seus comentários, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino da notificação para você receber as novidades, as lives, os nossos reviews e seja muito bem-vindo, peço a você que você compartilhe também este vídeo aí, você que está fazendo seu bacharel, você que está fazendo, estudando, está fazendo sua pós, seu curso aí, divulgue aí, compartilhando nos grupinhos do WhatsApp, Facebook, tá certo? E vou mostrar para você aqui quem foi, quem foi Basílio, São Basílio, foi um grande bispo do século IV, pai da igreja, né? Para quem olha com admiração tanto a igreja do Oriente como a do Ocidente, pela santidade de vida, pela excelência da doutrina e pela síntese harmoniosa de dotes especulativos e práticos, nasceu por volta de 330, numa família de santos, verdadeira igreja doméstica que vivia num clima de profunda fé, completou os vários estudos com os melhores mestres de Atenas e de Constantinopla, insatisfeito com seus sucessores mundanos e percebendo que tinha desperdiçado muito tempo nas vaidades, ele mesmo confessa, um dia como que acordando de um sono profundo, dirigiu-me para a admirável luz da verdade do Evangelho, e chorei sobre a minha vida miserável, fecha aspas. Atraído por Cristo, começou a olhar para ele e a ouvir somente a ele, com determinação dedicou-se à vida monástica, na oração, na meditação das escrituras e dos escritos dos padres da igreja, e no exercício da caridade, seguindo também o exemplo da irmã Santa Macrina, que já vivia no ascetismo monástico, depois foi ordenada a sacerdote, enfim, em 370, bispo de Cesareia da Capadócia, na atual Turquia. Sobre a obra, o discurso aos jovens teve como objetivo instruir aqueles que iniciam os estudos para a utilidade da leitura dos livros profanos, isto é, dos clássicos da literatura griga, que na época sofriu muitas críticas devido aos seus elementos contrários à doutrina cristã. São Basílio exorta a sua leitura, ensinando como tirar proveito dos excelentes preceitos morais e os inúmeros exemplos de virtude encontrados nesses livros, comungando-os à doutrina dos Evangelhos. É um livreto, tá, pessoal? É um livreto, com um pouco mais de quantas páginas. 101, 102 páginas, né? 102 páginas, 102 páginas. É um livreto aí que você lê rápido. Vou mostrar aqui o índice, a apresentação da edição brasileira, laudatório, notícias históricas sobre São Basílio, prefácio, aqui é o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, humilhia sobre o desapego das coisas mundanas, humilhia, né, pra você que não sabe, é o mesmo que mensagem, né, a pregação. Humilhia sobre humildade, voz fácil. Certo? E aí, eu separei um trechinho pra esse vídeo não ficar muito longo, capítulo, sabe qual é o capítulo? Capítulo, acho que página, capítulo 1º, capítulo 1º, página 30, 31, vamos ler um trechinho, só duas páginas, só, capítulo 1º, vamos ler, ó. Minhas crianças queridas, bons motivos me encorajam para dar-vos conselhos que creio serem sábios, e asseguro, serão úteis àqueles que os acolherem. Na idade em que me encontro, o grande número de acontecimentos pelos quais passei, e as diversas revoluções que experimentei, e que são excelentes para instruir, deram-me a experiência para poder indicar o caminho mais seguro e menos arriscado aos jovens, que iniciam nas suas carreiras. Além disso, depois dos autores de vossas vidas, ninguém está mais perto de vós do que eu. Sorte que tenho para convosco uma afeição verdadeiramente paternal, e a menos que não me engano sobre as disposições dos vossos corações, posso me gabar que quando voltais seus horários a mim, vós me colocais no mesmo patamar dos autores de vossos dias. Só lembrando você, eu esqueci, aqui embaixo nos comentários temos o link do após, se você deseja fazer parte do nosso WhatsApp, da família Ponte, torne-se só seu apoiador, a partir de R$ 5,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, dentro das suas possibilidades, se você se tornar nosso apoiador, vamos colocar nosso WhatsApp, e dentro de breve vamos começar a soltar livre de teologia quando nós alcançarmos a meta financeira. Então, vamos lá, ok? Dá um link lá, um clique, está aqui embaixo nos comentários, se inscreva lá e abençoe o nosso canal, está certo? Continuando. Se receberem meus conselhos com entusiasmo, saberei que estarei entre os que Isidro colocou com louvor como detentores do segundo importante mérito dos sábios. Caso contrário, tendo muito cuidado para não pronunciar algo desagradável, contento-me a lembrar os versos onde o poeta diz que o primeiro mérito é enxergar por si mesmo aquilo que é melhor a ser feito. O segundo é poder seguir os conselhos sábios úteis que alguém lhe dá. Mais que isso, tudo é inútil a quem não sabe nem agir por si mesmo, nem aproveitar os bons conselhos. Não vos surpreendais que, malgrado o valor dos mestres das escolas que frequentais todos os dias e também a vantagem de conversar com os mais ilusos escritores da antiguidade por meio dos livros que eles nos deixaram, pretendo encontrar algo melhor a dizer. Venho advertir para que não sigais de forma cega a esses doutores profanos. Não vos entregueis sem reservas em um mar cheio de armadilhas, conduzidos por esses perigosos pilotos. Deles deve-se absorver o que há de bom e útil, sempre sabendo aquilo que é preciso rejeitar. Como então podemos fazer essa distinção? É isto que pretendo ensinar e é por onde iniciarei este discurso. Interessante, né? Então, na verdade, ele traz aqui uma espécie de orientação aos jovens sobre a doutrina pagã. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero fechar por aqui. Geralmente, os meus vídeos passam de dez minutos, mas dessa vez não vai passar, não. Está certo? Deus abençoe, dê o seu like. Eu acho que é importante a aquisição de obras teológicas clássicas. Esse aqui foi um dos três pais capadócios, os pais da igreja são um basílio. Deus abençoe e até a próxima.